Tem as características de um eleito. Não colocada por mim, ou alguém, ou a igreja, ó, você tem que seguir isso aqui, ó. Não, nós temos a mensagem, nós temos a Bíblia. Desde pequenininho, a gente ouve o que é ser um cristão, o que é ser um eleito. Eu comecei a anotar, assim, vê se é isso aqui, ó. Característica de um eleito, ele não se escandaliza com nada. Não persegue outro eleito. Não se desespera em nenhuma circunstância. Ele é guiado, sempre. Ele não se guia, ele tem um pastor. Ele não precisa ser mimado. Ele não é blasfemador. Ele não é murmurador. Ele não fala mal de outro eleito. Ele é humilde, sempre. Ele aprende sempre com seus erros. Ele não odeia, ele ama. Ele não é invejoso. Ele não suspeita mal, ele confia. Ele não condena, ele perdoa. Ele não julga. Pelo contrário, ele defende. Ele reconcilia-se, sempre. Ele ama o companheirismo. Ele não se afasta dos irmãos. Ah, não, vou me afastar porque está difícil. Não. Ele não se afasta nunca. Ele é perseguido, mas nunca é um perseguidor. Ele é tentado, mas nunca é um tentador. Sempre se considera menor que os outros. Não é arrogante, orgulhoso. Ele obedece os conselhos do pastor. Não olha as falhas do irmão. Ele espera com paciência em Deus. Ele descansa e confia em Deus. Ele sabe onde está firmado. Ele é fiel, sempre. Nos dízimos e ofertas. No mínimo e no máximo. Sempre atende ao chamado de Deus. Ouve e recebe a palavra e pratica. Crê em toda palavra. Sempre. Não discute razões, direitos, preferências. Cede seus direitos. Respeita as autoridades, lideranças, seja elas da igreja, ou civil, ou militares, o que for. Ele respeita. Ele cai. Levanta. Cai. Levanta. Ele nunca desiste. Ele nunca se entrega. Ele nunca desiste. Ele nunca desiste. Ele nunca desiste. Ele nunca desiste.